Câmara Municipal de Porto Alegre Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do TV Câmara Entrevista. Nesta semana, entre os dias 13 e 16 de julho, Porto Alegre recebe a 17ª edição do Fórum Internacional do Software Livre. O evento vai trazer para a cidade uma série de debates, palestras e seminários a respeito de tecnologias de código aberto, internet e informática. Para falar sobre este assunto e sobre o que vai ser debatido neste evento, nós vamos receber aqui no programa de hoje os coordenadores Sadi Jax e também o Ricardo Fritsch. Obrigado pela presença de vocês no programa de hoje. Sadi e Ricardo, peço para vocês começarem o programa de hoje explicando para quem ainda é leigo neste assunto, quem ainda não conhece a questão do software e também do software livre, no que se baseia o software livre. Olá telespectadores e telespectadores, Vinícius, essa é uma pergunta fundamental que inicia sempre o nosso trabalho. A natureza do software livre, dá para assemelhar, a gente sempre faz, costuma usar um comparativo que é o seguinte, tu chega numa padaria e consome uma torta que tu considera excelente. Tu paga a torta, vai embora e tu não sabe como é que tu faz aquela torta. Se tu precisar ou quiser comer de novo, tu vai ter que retornar naquela padaria. Essa é uma padaria que tem uma receita ou um código proprietário da torta. O software livre vai oferecer uma alternativa diferente. Tu vai solicitar a torta e tu vai ganhar junto com a torta a receita que permite que tu faça essa torta. Então, isso não te obriga a voltar nesta padaria para comer a torta. Permite que tu faça essa torta em casa ou em qualquer outro lugar e inclusive permite que tu incremente, que tu faça variações sobre aquela torta, produzindo quem sabe até uma torta melhor. Então, essa ideia singela é suficiente para demonstrar a importância do software livre para o desenvolvimento de código no mundo inteiro. Os códigos de computadores são fundamentais para que a gente possa construir aplicações e sistemas as quais hoje são cada vez mais relevantes para o desenvolvimento de tudo. Do carro à geladeira, cada vez mais a gente ouve falar de soluções que envolvem softwares para gerenciamento e para oferecer para o usuário final serviços e benefícios. Bom, esses códigos, se forem proprietários, ficam dependentes daqueles que os criam e que os fornecem. Se eles forem livres, eles têm o acesso de milhões de desenvolvedores no mundo inteiro que podem desenvolver a partir deles outras soluções, melhorá-las, as que já forem boas, e viabiliza-se que toda a sociedade possa usufruir desse conhecimento. Ou seja, o conhecimento é compartilhado, é desenvolvido, é melhorado de forma colaborativa e o benefício disso é para a sociedade como um todo, para o mundo como um todo. E esse material do software livre seria o código aberto, né? E esse software que é comprado com código aberto, ele é comprado, em primeiro lugar, ele é comprado ou ele é distribuído de forma livre? Como é que funciona isso? Pois é, essa questão é bastante importante a ser colocada. Com o advento da internet, nós passamos a ter uma condição muito diferente em relação à questão de distribuição de conhecimento e também de distribuição de software e também de compartilhamento de conhecimento. Atualmente, com a internet, com as redes, um desenvolvedor que esteja na China pode estar desenvolvendo uma nova rotina, colocar à disposição na rede e um desenvolvedor brasileiro, mais um uruguaio, mais um argentino, um chileno, um venezuelano, todos eles podem atuar em cima do mesmo código, fazendo com que esse código tenha mais e melhor, e mais melhorias, mais invenções, mais inovações. Por isso, o software livre, o software de código aberto, ele tem essa condição de normalmente possuir uma qualidade superior ao software proprietário. O software proprietário é aquele que se compra numa caixinha, se paga pelo software, mas é interessante, a gente paga pelo software, mas a gente não fica dono do software, se tu, Vinícius, comprares uma caixinha de software proprietário, tu não vai poder me vender, porque tu compraste apenas o direito de uso por um determinado tempo, e aí o fabricante também vai determinar por quanto tempo tu vai poder utilizar aquele software, e quando é que ele vai gerar a nova versão, muitas vezes a cada seis meses, a cada um ano. Então, nesse período todo, de seis meses ou de um ano, uma série de vulnerabilidades vão acontecendo, e os softwares proprietários que estão por aí, e principalmente aqueles que utilizam a internet, são aí atacados, as suas vulnerabilidades são atacadas, e muitas pessoas acabam tendo seus computadores danificados, presos ou utilizados em crimes cibernéticos, mesmo sem estarem sabendo porque vulnerabilidades foram atacadas, facilmente atacadas, e o fabricante de software leva muito tempo para corrigi-las. Já o software livre, não, é um software muito mais orgânico, ao mesmo tempo em que ele é colocado à disposição, os desenvolvedores também já estão trabalhando nele para que ele tenha mais melhorias. E assim, software livre não quer dizer software gratuito. Todo aquele trabalho de desenvolvimento, ele pode ser remunerado. Normalmente, ele não é remunerado na forma de cobrança de licença, ele é remunerado na questão de desenvolvimento de manuais, de consultoria, suporte técnico, treinamento, e assim por diante. Ele normalmente é remunerado na questão de serviços associados ao software, e não na questão da aquisição do software em si. O que não é diferente também do modelo de negócios utilizado em tecnologia da informação de modo geral. O fundamento, a lógica, o modelo baseado em serviços é a regra. O diferencial é que não há uma cobrança por licença de uso, uma vez que esse código está disponibilizado para todos que o desejarem usar. Então, o entendimento é que há um ganho no momento em que tu compartilha o código, no momento em que tu socializa o código, um ganho de inteligência sobre ele e, consequentemente, o serviço, se for feito de forma adequada, por gente com capacidade técnica para isso, ele será um serviço com valor agregado pelo código que tem uma qualidade superior. Então, esse é o modelo de negócios baseado em serviços que o software livre utiliza, análogo ao uso de, ao modelo de negócio de tecnologia da informação de modo geral. Certo. Daí pode acontecer de, por exemplo, eu adquirir um programa desse, se o senhor adquirir um programa desse também e eu desenvolver, melhorar o meu e o senhor melhorar o seu do seu modo, cada um tem um programa diferente? Pode acontecer. Isso é o que a gente chama de fork, ou seja, uma divisão, a criação de dois caminhos distintos ou de duas soluções ligeiramente ou grandemente diferentes a partir de um uso peculiar que dois usuários, duas instituições resolveram dar para aquele código. Por isso que é fundamental, dentro do mundo do software livre, a gente participar de eventos como o Fórum Internacional do Software Livre, de modo a conhecer e se relacionar com os usuários e desenvolvedores de código e isso viabilizar a melhoria ou o crescimento das comunidades que desenvolvem esses códigos. Porque quando as comunidades se constituem, elas estão distribuídas no mundo inteiro, através da web, através da internet. À medida em que essas comunidades integram mais pessoas interessadas naquele código, essas modificações passam muitas vezes, ou quase sempre, quando elas são realmente interessantes e agregam valor, elas passam a fazer parte do código fundamental, do código principal daquela solução. Então, é possível fazer um fork? É possível fazer um fork. Muitas vezes não é recomendável, porque isso acaba dividindo os esforços de desenvolvimento sobre um determinado aplicativo. Mas, até, atalhando aqui, dentro do exemplo que o Vinícius colocou, é interessante uma questão. Se eu e o Vinícius pegarmos o mesmo código e ele desenvolveu uma melhoria e eu desenvolver uma melhoria, o código que eu peguei, ele vai ter uma melhoria, a que eu fiz. O código que o Vinícius pegou vai ter a melhoria que o Vinícius desenvolveu. Agora, se nós atuarmos em comunidade, ao final do dia ou da hora que nós estivermos trabalhando, o software vai ter duas melhorias, a que eu fiz e a que tu fizeste. Existe esse caráter colaborativo dentro dos usuários de software livre? Sim. Essa é uma das características fundamentais do software livre em relação à questão de trabalhar em comunidades. É uma das coisas que dá ao movimento internacional vida e crescimento geométrico, inclusive. Essa capacidade de compartilhar, colaborar, fez com que distribuições GNU Linux, sistemas operacionais análogos da Microsoft, por exemplo, tenham se desenvolvido em 20 anos e hoje se consideram tão bons, ou melhores até, sob vários aspectos de segurança, por exemplo, do que os sistemas mais atuais que a própria Microsoft produziu. Então, em 20 anos, tu superou, do ponto de vista de qualidade, soluções que vinham sendo desenvolvidas há 50 anos, ou quase isso. E por quê? Por conta, justamente, do... É uma questão lógica, na realidade, porque a melhor empresa do mundo não terá tantos voluntários trabalhando sobre uma solução, quanto uma ação aberta, cooperativa e colaborativa. O senhor quer complementar? Eu complementaria mais uma informação, que é a seguinte. No início, todos os softwares eram livres. No início da computação, existia uma questão, que é o hardware, a máquina era muito cara, e a gente precisava de software para fazer essas máquinas funcionais. Os softwares são as instruções que fazem as máquinas, os computadores funcionarem. Então, os softwares eram todos livres. As pessoas, os desenvolvedores colaboravam entre si, exatamente para resolver os problemas. Como eu agrego uma nova impressora a esse computador? Então, o pessoal trabalhava um no lugar, outro no outro, e colaboravam, enxergavam a solução e colocavam aquela impressora a funcionar no exemplo. Depois disso, alguém resolveu empacotar, colocar o software em caixinhas, e ele viu como isso, uma oportunidade de mercado importante, e estabeleceu esse modelo, que se mostrou de bastante sucesso comercial. No entanto, para efeitos de crescimento, em termos de conhecimento da humanidade, de compartilhamento, de colaboração, isso se mostrou um retrocesso. Então, nós tínhamos, o início do software era de colaboração. Depois ele passou por essa fase de estagnação, em que poucas empresas no mundo se tornaram proprietárias dos softwares que funcionam nos principais computadores do mundo. E aí, o movimento software livre voltou com os primórdios do software, que é exatamente colaborar, desenvolver conjuntamente e ter cada vez melhores produtos. Certo. O Sadi comentou que o fórum serve para estritar essa comunicação entre os diferentes atores desse processo. Então, vamos puxar um pouco para o evento que acontece nesta semana, cujo tema é a internet das coisas ou das pessoas. É uma pergunta, é uma questão. Eu pergunto para vocês o que significa a internet das coisas, o que está no centro desse debate que vai ser desenvolvido este ano? Nós temos uma preocupação de longa data, por se tratar, em última instância, de um evento que discute, que debate o conhecimento livre, sem ele não haveria softwares livres, a gente tem sempre uma preocupação de problematizar algumas questões ligadas à área da tecnologia. Nesse momento em que se fala de internet das coisas, e se estima investimentos da ordem de 70 trilhões na próxima década, são valores de investimento extremamente grandes, e inclusive os principais players da área de tecnologia se voltam a cada dia mais para essa pauta, esse tema, nos pareceu oportuno perguntar, ao mesmo tempo em que nós temos um distanciamento tão grande da maior parte da população do acesso à informação e do acesso às tecnologias, muito aproximadamente nós temos hoje algo em torno de 220 milhões de habitantes no país, e se tivermos 20 milhões com acesso integral, acesso adequado, talvez seja muito. Então isso significa 10% da população, um pouquinho menos de 10% da população brasileira. nós estamos muito longe de alcançar um patamar de sociedade do conhecimento, como se gostaria e como é necessário para se fazer frente às adversidades e aos desafios do terceiro milênio. Bom, diante disso, de qual internet das coisas se está falando? Para quem é essa internet das coisas? Para quem agrega valor à internet das coisas? Se as pessoas não têm acesso básico, elementar, para a educação fundamental, por exemplo? Então, a problematização do tema é, ao mesmo tempo que a maior parte das pessoas que estão lá, que têm perfil técnico, vão discutir soluções abertas, que podem estar sendo auxiliares, que podem estar sendo promotoras desse mundo da internet das coisas, e ao mesmo tempo a gente também quer ajudar a fazer uma reflexão com esses profissionais sobre para qual mundo nós estamos construindo essas soluções. É um debate que a gente costuma fazer de forma regular, anualmente. O próprio marco civil da internet no Brasil nasceu dentro do Fisle, numa visita que o presidente da República, na época Luiz Inácio Lula da Silva, fez no Fisle 10. Na décima edição. Na décima edição. Então, provocado por um debate que a gente iniciou dentro dessa participação, junto com essa participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é que a partir de então começou uma discussão que culminou com a criação do marco civil da internet. Então, nós temos já uma tradição de fazer o debate não apenas tecnológico, não da tecnologia pela tecnologia, mas de forma sempre a contribuir que o conhecimento livre seja qualificado e seja possibilitado cada vez mais. Certo. Ricardo, eu te peço para ampliar esse conhecimento e explicar para a gente o que significa esse termo de internet das coisas? Ele é um termo que nasceu em 1999, né? O que que ele consiste em si? Bom, como tu falaste aí, Vinícius, o termo não é novo, né? Desde o século passado, de 99, no limiar entre o século passado e esse século, começaram a surgir os primeiros trabalhos acadêmicos a respeito de internet das coisas. O que significa a internet das coisas? Bom, a gente começou com a internet e cada vez mais a gente conseguiu ir conectando dispositivos na internet. Começamos com os computadores, depois com os servidores, os grandes computadores, depois com os notebooks, netbooks, aí fomos aos tablets, aos smartphones. Então, isso significa que muito mais dispositivos começaram a fazer parte da internet. Bom, mas aí a gente poderia, começou a se pensar o seguinte, bom, se eu posso conectar um telefone celular, um smartphone, eu posso começar a conectar algumas outras coisas. Eu posso conectar dispositivos eletrões, posso conectar a cafeteira, posso conectar o portão da garagem, posso conectar o meu carro, posso conectar a geladeira. E isso traz uma quantidade de oportunidades realmente impressionante. Vamos imaginar assim, um cenário de que estou terminando o meu trabalho ao final de uma tarde, entro no carro e o veículo com o GPS já sinaliza que eu estou chegando perto da minha casa. Alguns metros antes ele já abre, manda um comando para abrir o portão da garagem. Como já está programado lá, que eu gosto de um cafezinho às sete e meia da noite, a cafeteira pode ligar, o forno de microondas pode esquentar a minha refeição. Tudo isso pode acontecer se nós conectarmos esses dispositivos e desde que eles estejam programados para isso. Então, isso abre um conjunto de possibilidades realmente muito grande de conectar um monte de dispositivos. E abre a questão da discussão também sobre para que isso. Será que isso é positivo ou é negativo para a vida humana? Ao mesmo tempo em que pode facilitar uma série de coisas para mim, tem um outro lado também da segurança. Bom, existem redes que são seguras e redes que não são seguras. Os veículos automotores começaram a ser bastante automatizados, tem uma série de dispositivos ultimamente. Mas eles têm todo um conjunto de computadores para detectar uma série de coisas e funcionamento do veículo para aquela rede do veículo. Se ele for ligado na internet, e já teve aí casos de ataques a softwares de veículos, em que de fora, um programador de fora do veículo fez alterações na direção, na potência do motor, em freios e coisas assim de um veículo. Por quê? Porque o veículo, ele hoje, ok, ele tem carroceria, roda, bancos e tal, mas ele é um baita de um computador. E é esse computador que precisa estar a serviço da pessoa e não a serviço de alguém externo. Então, essa questão de pessoa e sociedade também é bastante importante. Porque assim, quando a gente conecta veículos, por exemplo, nós passamos a ter um outro patamar de relações entre as coisas. Então, os veículos podem se tornar mais seguros se por acaso eles mantiverem, sempre se mantiverem na sua faixa de trânsito, se mantiverem uma distância segura do veículo da frente, se antes de fazer uma conversão à esquerda ele liga o pisca-pisca. Então, ele começa a sinalizar isso para ele e para os outros veículos. Então, a condição de conexões é imensa. E a gente até, às vezes, brinca com esses conceitos. E a gente tem que se lembrar também daquele filme, O Exterminador do Futuro e a Skynet, onde as máquinas se rebelaram e tentaram destruir os humanos. Então, essa é uma das preocupações que a gente tem aqui em relação à questão da internet das coisas ou das pessoas. Certo, Sadi, está pedindo uma parte. Não, é só para comentar que talvez essa situação das máquinas se rebelarem ainda fique para um próximo milênio. Mas há uma questão mais recente, muito grave e importante, num cenário de um mundo hiperconectado, que é o fato de que, assim como já é feito, imagina a situação, imagina assim, hoje, quem tem uma conta no Facebook, uma conta no Google, já é alvo de uma engenharia social permanente que permite, inclusive, que essas instituições cheguem ao patamar de negócio a que chegaram. E, de certa maneira, elas são quase que controladoras de fatias significativas do mundo da internet. Recentemente, tivemos também a crise do vazamento de informações sinalizada pelo Wikileaks, que mostra o quanto pode ser frágil a segurança do indivíduo, da informação do indivíduo nesse processo. Num mundo hiperconectado, pelas coisas, a gravidade disso se potencializa, ela se torna extremamente maior, porque qualquer objeto pode estar te mapeando, dizendo o que tu está fazendo, com quem tu estás, e a que horas tu acordou, etc. Não que isso seja problema se tu não está fazendo nada errado. Mas, mesmo que tu não esteja fazendo nada errado, eu acho que o direito à liberdade de não querer que ninguém saiba é um direito bastante meritório, merece ser considerado. E isso não está em questão. Isso não está em questão. Quando se pensa um mundo hiperconectado, certamente se pensa em fazer essa engenharia social chegar a níveis que a gente nunca imaginou. Então, esse controle absurdo, de certa forma, objetaliza as pessoas. Então, a internet das coisas vai colocar as pessoas enquanto coisas, no final das contas. se isso acontecer sem um debate, sem uma discussão de fundo. É nesse sentido que a discussão que, de certa maneira, a gente provoca, inicia, no nosso singelo Fórum Internacional de Software Livre, ela pode ganhar uma dimensão maior de relevância, à medida em que as pessoas se perceberem, perceberem a dimensão de gravidade disso e o quanto isso merece ser debatido. E até tem mais alguns aspectos que a gente pode levar em consideração. É a questão, assim, quando se fala em internet das coisas ou das pessoas, a gente tem que pensar que as pessoas, o ser humano é um ser social e ele está inserido dentro de uma sociedade. e a questão de transparência sobre os softwares que atuam sobre essa sociedade, ela é muito grande. Não é por nada que nós temos todo um movimento de dados abertos que faz com que as administrações públicas deixem, coloquem à disposição do cidadão os seus dados sobre o que ela está fazendo, as suas contas, qual é o orçamento, onde está gastando, etc. Mas tem o outro lado da sociedade, vamos tentar usar um pequeno exemplo aqui, por exemplo, na engenharia automotiva ou na questão de trabalhar com veículos, veículos conectados. Bom, os veículos vão interagir entre si, vão interagir com, como é que é, com as sinaleiras, vão interagir com as placas de trânsito. E aí vem o caso do acidente. Bom, se por acaso atravessar a rua uma vaca e uma criança, quem é que vai ser e o veículo não tiver outra alternativa, para que lado ele vai desviar? Para o lado da vaca ou para o lado da criança? Se isso ficar como um software proprietário dentro do carro e não tiver essa abertura para a sociedade como um software livre, nós nunca ficaremos sabendo se, nesse caso, vai ser atropelada a vaca ou a criança. E a sociedade tem o direito de saber isso. E ela tem o direito de decidir sobre isso e dizer para os fabricantes, me desculpem as vacas, mas que a criança deve ser salva em vez da vaca. Certo, a gente está se encaminhando para o final desse primeiro bloco. A gente já vai voltar para continuar falando sobre essa questão da... Te asseguro o comentário. E a gente já volta, não saia daí, o TV Câmara Entrevista vai seguir falando sobre essa questão do software livre. Não saia daí. Música 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 Música